Música Programa nas ondas do rádio Música Palestra Então o que é muito legal em uma palestra, na verdade, ela começa antes Ela começa no dia que me convidaram E aí comecei a ter que articular o que eu vou falar, né Como eu vou me apresentar E o que é interessante falar Então acaba virando uma reflexão Então a minha palestra, na verdade, ela foi uma reflexão do meu momento Do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso Ela acaba virando um fio condutor de um momento Que eu acho que é muito importante Que é de fazer um trabalho social Mas como um negócio Um negócio social onde todos possam sair lucrando Onde a gente pode estimular o marketing das empresas a investir mais dinheiro Em projetos sociais com ênfase na educação Na autoestima, na geração de renda Foi praticamente isso que eu falei Foi praticamente isso que é o exercício que eu tenho feito E que eu vim pensando Como você está achando? O que você está achando da feira? É fantástico, né? Essa articulação, essa mobilização de todas as pessoas conectadas As pessoas na rede É assustador e muito bom Novas tecnologias é bom, né? É sempre bom de nós É, é muito bom que é inclusivo, é liberdade É isso aí É, 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 é É, é muito bom É, 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 é